Lá vai o meu trollinho Lá vai o meu trollinho Vai rodando de mansinho Pela estrada além Vai levando pro seu ninho Meu amor, o meu carinho Que eu não troco por ninguém Upá, 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 cavalinho, alazão Hehehe, não é esse caminho não Upá, 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 cavalinho, alazão Hehehe, não é esse caminho não Vai assim, assim, vai assim Assim, sempre assim Pra minha sorte não ter fim Vai assim, assim, vai assim Assim, sempre assim Pra minha sorte não ter fim Lá vai o meu trollinho Vai rodando de mansinho Pela estrada além Vai levando pro seu ninho Meu amor, o meu carinho Que eu não troco por ninguém Lá vai o meu trollinho Vai rodando de mansinho Pela estrada além Vai levando pro seu ninho Meu amor, o meu carinho Que eu não troco por ninguém Upá, 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 cavalinho, alazão Hehehe, não é esse caminho não Upá, 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 cavalinho, alazão Hehehe, não é esse caminho não Vai assim Assim Vai assim Assim Sempre assim Pra minha sorte não ter fim Oh, 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 oh Vai, vai Boa